O terceiro aeromóvel do aeroporto de Guarulhos deve chegar nas próximas horas e a aeromóvel, a Aeron, testou o sistema de troca de trilhos desse novo sistema de transporte. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, a informação que eu obtive, o terceiro veículo do aeromóvel da cor laranja está chegando nas próximas horas no aeroporto de Guarulhos. Essa imagem também que eu obtive, você confere como será esse terceiro veículo. O primeiro é azul, o terceiro é verde e esse terceiro é o laranja, já completando a frota de três veículos, que vai operar no aeroporto de Guarulhos, no aeromóvel de Guarulhos, que vai ligar a estação da CPTM, na linha 13 Jade, até os três terminais de embarque. Bom, as obras já foram finalizadas. Atualmente, o sistema está na fase de comissionamento, que são os testes que os trens fazem antes de iniciar a operação. A via do aeromóvel é via singela, só que no meio do caminho tem uma espécie de desvio permitindo a operação de dois veículos ao mesmo tempo. Enquanto um vai no sentido do terminal 3, o outro do terminal 3 vai no sentido de estação da CPTM. No meio do caminho tem esse desvio e essas imagens que você está vendo mostram o AMV em teste nesse ponto de desvio do aeromóvel. Esse AMV, o teste com esse AMV, foi feito de forma satisfatória. A empresa testou esse AMV e essa etapa faz parte do processo de comissionamento e avaliou o desempenho e funcionamento dos equipamentos responsáveis por alterar o trajeto dos trens durante a operação. O sistema contará com pontos de ultrapassagem, que é esse que você viu, onde permite dois trens em operação. Segundo aí no comunicado da Aeroon, o funcionamento foi, abre aspas, desenvolvido com uma patente exclusiva para seu sistema de propulsão único, permitindo transições suaves e seguras entre as vias em apenas alguns segundos. É isso, então a gente consegue observar mais estágios vencidos na implantação do aeromóvel com previsão de implantação de funcionamento, a última previsão que eu vi era até esse ano. E é isso pessoal, essa informação que a gente traz hoje aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.